Olá pessoal, bem-vindo aqui ao canal. É o seguinte, esse aqui é um Moto E7, serve para o Moto E7 Plus, Moto E7 Prey e também para o G9 Prey, tá? E vários outros modelos aí, tá? Que tá no Android 10. Então pessoal, você vai fazer o seguinte, depois que você fizer o Hard Reset, note que tem um cadeadinho aqui em cima, tá? Você vai voltar, vai conectar aí uma rede Wi-Fi, vai voltar aqui na tela inicial, certo? Estando aqui na tela inicial, você vai fazer o seguinte, vem chamada de emergência, clica aqui, vai ficar vermelho, clica mais uma vez, vai aqui nesse lapisinho, canto superior. Vem agora aqui na espantasminha onde tá escrito o nome e aqui tem uma setinha aqui embaixo, você vai clicar na setinha, escolher uma imagem, certo? Após isso, você vai fazer o seguinte, vem nos três tracinhos aqui, clica nele, coloca o dedo em cima de driver e segura. Vai abrir essa tela, após isso, você vai em permissões, tá? Agora você vai na lupa e escreve Prey, tá? Aqui embaixo vai estar o Google Prey Service. Ó, opa, permissões saiu. Vai escrever aqui Prey. Tá? Aqui você pode voltar um pouquinho aqui, ó, que vai estar aqui embaixo, ó. Google Prey Service. Você vai desativar. Desativa. Volta. E aqui você vai apagar. E vai escrever menu. Tá? Vai aparecer menu de acessibilidade. Agora você vai aqui, ó, menu de acessibilidade que vai ficar piscando. Vai ativar. Essa parte vem permitir. Tem uns modelos que vai aparecer esse bonequinho aqui, tá? Moto G9 Prey. Ele já não vai aparecer esse boneco, mas se você levantar com os dois dedos vai dar na mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Apertou OK e ativou. Certo? E essa é a única diferença de um pro outro. Agora você vai voltar aqui, tá? Volta mais um e escreve agora Android. Ó. Android. Vai descer aqui embaixo em configuração do Android. Esse que tem uma engrenadinha aqui, tá? Vamos clicar nele aqui, ó. Configuração do Android. Vamos forçar parada e apertar OK. Vamos voltar tudo na tela inicial. É normal fazer esse som aí, tá? Tem que fazer esse som. Então, volta, volta tudo, tá? Voltou tudo. Agora você vai aqui em iniciar. Pular. Deixa ele ler aí. Certo? Agora você vai colocar não copiar. Ele vai ter que ler várias vezes aí pra poder bugar. Certo? Ó. Uma. Umas duas vezes só, tá bom. Pronto. Feito isso, você vai voltar aqui até nas redes sociais. As redes de Wi-Fi, tá? Volta mais um. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar o bonequinho, vai clicar no bonequinho. Se o seu não aparecer o bonequinho, você levanta com os dois dedos, tá? Vem aqui em assistente. Agora você vai em configurações. Ativa o Google Play Service. Volta. Agora você espera. Não toque. Dá um toque aqui na tela. E vem aqui, ó. Configurar offline. Continuar. Seu celular está desbloqueado. Viu só, pessoal? Como é fácil fazer o desbloqueio desse aparelho? Todos que tiver no Android 10, tá? É muito simples assim pra você fazer. Agora você vem aqui e pular. Prontinho, ó. Aceitar e continuar. Avançar. Aqui coloca não obrigado. Não obrigado. E aperta OK. Avançar. Aqui. Você vai ou permitir ou negar aqui do GPS, tá? Prontinho, ó. O aparelho está desbloqueado. Esse aqui é um Moto E7, tá? Mas serve para o Moto E7 Play. O Prus. E também o Moto G9. O Moto G9 Play, tá? Esse é um aparelho de 64GB. Um aparelho bom. Se você quiser fazer um hard reset. Você vem em sistema, tá? Vem em avançado. E vem aqui em opções de definição. E faz uma limpeza geral. Pra ter certeza que formatou realmente tudo. Limpou todo o aparelho. Limpar todos os dados do aparelho. Limpar todos os dados. E agora aqui é só esperar que ele vai voltar e vai voltar totalmente limpo. Tá OK? Então esse foi o vídeo, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal. Deixe seu like. E até o próximo vídeo.